Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinha essa menininha que a tia Dai trouxe pra pintar com vocês hoje Eu vi esse desenho pessoal e eu achei ela muito fofinha, eu falei vou levar pra pintar com o pessoal lá do canal E ela tá de vestidinho, tá de tiarinha, lacinho no cabelo, então a gente vai colorir ela bem linda, tá bom? Vou usar as cores que eu mais gosto, que vocês sabem, né? Rosa, roxinho clarinho e verde água Já comecei fazendo o cabelinho dela de amarelo, então pessoal se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal Pintar desenhos e conversar muito com a tia Dai, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha pra cima, todas as vezes que você clica no gostei você tá dizendo pro youtube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, ele vai avisar pra você Mas é claro, se você não é inscrito ainda, você tem que se inscrever também, tá bom? É de graça e é super fácil, é só você clicar aí no botão de inscrever-se E assim, você vai fazer parte da nossa turminha aqui do Mundo Encantado Bom pessoal, eu fiz o olhinho dela de verde E fiz alguns detalhes do vestido, do sapatinho, da meia e do lacinho do cabelo de verde água Agora eu tô fazendo alguns detalhes de roxinho E depois, a gente vai passar pro rosinha O que que vocês estão achando do nosso desenho, pessoal? Ah, que bom! Eu sabia que vocês iam gostar Porque realmente ela é muito fofinha E agora que a gente tá pintando, tá colocando todas as cores Ela tá ficando ainda mais linda Pessoal, além dessa menininha linda que a gente tá fazendo aqui Lá no canal também tem outros vídeos muito legais, tá bom? Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Então, acabando esse desenho aqui Vocês correm lá no canal pra poder assistir os outros, tá bom? E deixa o seu gostei Beijo, beijo! Até o próximo vídeo!